Olá meninas, sejam bem-vindas. Tô aproveitando que eu tô fazendo uma fraldinha e é um Pluto. Vim aproveitar e vou tá mostrando pra vocês como eu faço o Pluto, tá? É uma fraldinha. Os pincéis eu uso os mesmos pincéis que eu uso pra panos de copa. Eu uso todos da Condor, de cabos amarelos, tá? É... Primeiro eu fiz a base com amarelo cadmio. A sombra eu dou com caramelo. Essa aqui é a primeira sombra, é só em alguns cantinhos, ó. Pouca tinta no pincel. Esse aqui é o pincel número 6, tá? Da Condor. Mas vocês fazem com o pincel que vocês são acostumados, tá, gente? Eu gosto muito de fazer os mesmos que eu uso pra panos de copa, tá? A gente não precisa ter um pincel específico pra cada tecido, tá? É... A partir do momento que você se adere com um, você consegue pintar em vários. Isso é um passo só, mostrando como eu faço tudo. Aproveitei e vim aqui mostrar pra vocês. Repetindo as cores. Basei amarelo cadmio. A primeira sombra, né, com caramelo. Penta aqui só o rostinho, porque aí vocês vão... Sempre lembre com pouca tinta, tá? Aqui embaixo da linha do sorriso. Puxa aqui embaixo. Coloca aí a esfumaça. Um desenho pequeno, mas é... Mais simples e dá pra fazer rapidinho. Vou demonstrar só. Aqui embaixo do nariz dele, coloco sombra. E aqui eu coloco sombra e depois luz. Vou mostrar pra vocês. Vocês lavam o pincel. Tiram um pouco do excesso, porque devido ser uma fralda, o pincel não tá com nada, tá? De tinta. Vocês tiram só um pouquinho do excesso. Agora com a tinta branca. Bem pouca tinta também. Vou fazer... A luz. Coloquei tinta aqui, ó. Aqui. Sempre nos pontos onde eu coloquei luz, onde eu coloquei sombra, vocês vão colocar luz. Tô colocando, gente, mas eu venho e já tiro o excesso, tá? Lavo o pincel, seca. Vem esfumaçando esse branco, tá? A tinta ainda está molhada, não é uma luz seca, tá? Essa aqui é a luz molhada, tá? É a sombra molhada. Aqui vocês vão colocar branco. Assim pra assim. Aonde você colocou luz, onde você colocou sombra, você vem embaixo e coloca a luz. Aqui eu vou colocar bem pouquinho embaixo do olho. E aí Tinta. 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 Vou dar uma reforçada com o caramelo de novo. Bem pouca tinta no pincel, vocês colocam e já vai esfumaçando, tá? Eu vou disponibilizar, tá? Esse risco depois. Eu que fiz essa adaptação. Depois eu vou disponibilizar o risco pra vocês quando tiver tudo prontinho, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir tá fazendo o guia de cor, mas eu vou tá disponibilizando o risco, tá? Vou dar uma esfumaçada no branco, pra não ficar marcado. É sempre pouca tinta, tá, gente? Quase nada na ponta do pincel, só com a pontinha do pincel. Vocês colocam e já esfumaça, tá? Que é o branco que eu tô colocando novamente. Se vocês fizerem, me marca, tá, gente? Tá repostando o trabalho de vocês. Agora vocês vão reforçar a sombra com cara, com cerâmica, tá? Só que é bem pouca tinta. Se você já usou pouca tinta com caramelo, com cerâmica é menos ainda, tá? Na ponta do pincel, bem pouca tinta, tira um pouco do excesso. Você vai colocar só em alguns campos, ó. Só em alguns cantinhos mesmo, onde os pontos que tem mais profundidade, ó. Aqui embaixo. Um pouquinho a tinta. O pouquinho de tinta que você coloca, já dá uma diferença, tá? Então, nunca exagere na tinta. Aqui um pouquinho, vou colocar bem um pouquinho aqui. Embaixo do nariz eu vou colocar um pouquinho também de sombra, tá? Coloca o esfumaço. Pronto. O rostinho já está finalizado. Vou dar uma... Tirar o excesso. Mais que você tenha colocado, reforçado. Tira o excesso, porque é definido ser uma fraldinha. Não quero que fique também tão pesado, né? Igual um pano de copa. Faldinhas são mais delicadinhas. O contorno eu faço com marrom. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Vou preencher aqui uma putinha e vou fazer mais um pouquinho pra vocês terem, tá? Marca as amigas, depois. Esse vidinho eu vou deixar salvo lá no meu IGTV, aqui no canal do Instagram. Aqui na minha página do Instagram, tá? 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 Essa é a minha forma de tapetar o Pluto. A turma da Disney. Esse risco vocês já devem ter visto por aí. É só... Ele tá sozinho com esse aviãozinho. Eu fiz uma adaptação, como é pra menino. Eu fiz uma adaptação dele com o Mickey, que é o amiguinho dele, né? O amiguinho, o dono. Aqui vai ser o mesmo processo, tá? Vai preencher a área toda com amarelo, cadmio. No fundo, eu coloquei azul bebê. Depois eu vou dar mais uma realçadinha. Só em alguns cantinhos, mas em uma leve profundidade. Como é azul bebê, eu não passei de doente, não passei... Não passei nada, tá? Porque como é azul bebê, eu simplesmente peguei o pincel pituar, tirei o excesso... Tá passando o carro do ovo aqui. Normal, né, gente? Quem inventa de fazer alguma coisa, sempre acontece alguma coisa mesmo. Isso é super normal. Preenchi com o amarelo e o cadmo. Novamente, primeiro a soma, que é caramelo. Pouca tinta no pincel, vocês aí vêm dando a profundidade, ó. Se fosse um tecido, é... Vai... Eu gosto muito de ficar pintando por etapas. É... Eu sou assim. Porque... Igual você que tá começando agora, sempre é bom a gente pintar por etapas. Não preenche tudo, que às vezes tá muito quente. Aí seca muito rápido. Aí fica ruim, entendeu? Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de pintar por etapas. Eu não preencho tudo, não. Gosto muito de fazer por etapas. Mas vai de gosto, tá, gente? Do jeito que vocês estão adaptados a pintar, vocês pintam. Só vou dar uma olhadinha aqui pra ver se tá pegando legal aqui. Pei dois se a minha mão ficar na frente, porque a exposição aqui é um pouquinho ruim. Aqui é a patinha. Então, tô dando a sombra com caramelo. Pouca tinta no pincel. Numa área que for maior, lógico. Se você for pintar um pluto que é um pano de copa, nesses lugarzinhos você não vai sofrer tanto, né? Essa aqui é uma fralda. Mesmo assim, a gente não pode deixar de fazer a sombra, reforçar a sombra, fazer contorno, luz. Se você colocar pouca tinta no pincel, é que você consegue fazer todas essas etapas. Espero que vocês gostem. Eu gosto de pintar ele dessa cor, tá? Se vocês quiserem uma cor mais clara, fiquem à vontade. Eu gostei muito dessa cor. Vou tirar o excesso agora. A gente vai suavizar onde eu coloquei o caramelo, aproveitando que a tinta ainda tá úmida, tá? Se ela secar, não dá pra fazer isso. Agora você vai vir com o branco que já vai dar luz. Os espaços são bem mais apertados. Aqui é uma fraldinha. E a gente vai suavizar onde eu 제�ioniça o tranquilão. E aí 4 Um pouco branco, tá? Ó, tá vendo onde eu tô colocando um pontinho assim, ó, um pontinho assim de luz? Você vem depois, quando não estiver seco, e reforça, tá? Aqui também eu gosto de colocar. Aqui eu tô reforçando o branco, mas não põe exagerado também, não, tá? Deixa suave. Aqui esfumaça, ó. Aqui na patinha também. Quando estiver seco, aí você vem nesses pontinhos aqui assim, aí reforça, fica bem legal. Aqui se ela tá com nada, tá? Agora vocês aí vêm com cerâmica. Um pouquinho, tá? Só em alguns lugares. Cerâmica não é nele todo. E o que exagerou, lava o pincel e vem esfumaça, tá, gente? O segredo da pintura é não exagerar tanto, tá? Aqui tá muito apertadinho pra pôr. Eu vou tentar pôr o maçã aqui. Bem pouquinho, ó. Aqui embaixo da coleira dele. Ó, mãe. Passou cerâmica, eu vou tirar o excesso, tá? Lava o pincel e tiro o excesso. Pra não ficar tão, tão forte. Aqui, ó, com cerâmica mesmo, eu gosto de dar uns pontinhos. Vou reforçar aqui. Agora a gente vai contornar. A gente vai contornar o pluto com a tinta marrom. Vou pegar a tinta marrom. Tinta marrom. Pode, é, tá diluindo, tá, um pouco do marrom. Eu vou fazer direto. Mas você que não tem... Vocês acham que tá dura a tinta, vocês dão uma diluída com diluente. Ou até com água mineral mesmo. Mas bem pouca, tá? Tô usando o pincel filete da Condor. É o 422. É o 00. Agora eu vou fazer o contorno. Nele inteiro, tá? Mamãe, não fica. Mamãe, não fica. Eca. Mamãe, não fica. Eca. Espera só um pouquinho, amor. Você vai contornar. O marrom. Se não, bem leve, tá, gente? O seu contorno é o mais complicado. Como dizem, nem respira, né? Eu gosto de tirar o excesso um pouquinho, ó. O pincel está limpo. Eu gosto de tirar um pouco do excesso do marrom. E ele já dá uma leve sombra também, tá? Vamos lá. E um. A tinta eu não dilui, tá? Só repetindo, mas caso vocês queiram, vocês dão um diluído, um pouquinho, tá? A tinta eu não dilui. 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 E ele, ó, ele deu uma secada, deu um ponto de luz com branco, tá? O olhinho não tem segredo, é só branco com cinza lunar, tá? Vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem. Aqui eu dou um contorno com cinza chumbo, tá? Bem simplesinho. Isso aqui é bem mais delicado, tá? Só que devido ser uma fraldinha é uma peça pequena, né? No preto, gente, nessas partes pretas, eu passo preto, deixa secar bem mesmo, tá? Deixa secar bem, depois você vem com azul marinho, passou azul marinho, em seguida você já passa o branco, tá? Eu não vou demonstrar. Eu não vou demonstrar agora, é só pintar essa coleirinha dele, eu tô usando verde musgo. Vai preencher com verde musgo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha forma de tá pintando um pouco. Turma da Disney, tá? Agora vocês vão vir com verde oliva e dar profundidade com verde. Com verde pântano, tá? Pouca tinta. Aqui, ó, tem um espacinho. Não vai aparecer muito, mas depois quando secar, vem e dá uma reforçada, tá? Aqui, ó, abaixo do pescocinho dele. E aqui embaixo. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. E vem e coloca. Vou reforçar de novo com o verde oliva. Vou contornar também com o verde musgo, tá? Ele. E aqui, ó, veja. É, ó, veja. E aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, e aí, ó. Bem pouquinho verde musgo, uma profundidadezinha maior. Já vou contornar. Já vou contornar. Já vou contornar. Já vou contornar. Prontinho, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o jeito que eu pinto um Pluto. Depois eu vou estar disponibilizando o risco para vocês, tá? Vou postar esse videozinho aqui no meu IGTV aqui do Instagram. Então, compartilha com as amigas. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu, ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Beijinhos.